E aí, o que que rolou com esse HD? É, mano, ele falou que da casa lá que deu bosta, que deu bica no cara. Meu irmão. Ele tem esse HD até hoje, ele falou. Ele tem mesmo? Você tem que entender o porquê daquele HD. É, conta a sua versão, o Cheve contou a versão dele. Não, ele tá certo a maioria das coisas, mas não sei se ele contou da parte dele no HD que tá ali, tá ligado? Não contou. E o motivo de tirar o HD foi eu. Eu que tirei aquele HD. Bem dizer, eu e o Júnior. Vamos começar de tudo. A gente tava lá na mansão. Isso eu segurei pra trocar ideia aqui sobre isso, mano. Porque eu sei que tem alguns que assistiu o Cheve e tá ligado um pouco nessa história. O Cheve, tava eu, Cheve, Vlad, sem nick lá na época. Tava a maior galera morando na mansão Copa, né? Foi uma parada foda. Foi maneiro. Nisso a gente tava tomando um golpe lá do indiano, pá, não sei o que. Porque eu comecei a ver que o cara queria, de qualquer maneira, meio que vender a casa ou ferrar nós, aonde a gente teria que gastar uns 50, 60 mil dólares, querendo ou não. Tipo, ah, você vai pagar esse carpete. Não, de qualquer maneira, ô Igão, tipo, imagina você chega, ele chega numa reunião e você ia se ferrar de qualquer maneira. Ele deu três opções. Os moleque nem, tipo, o Vlad meio que ficou, como assim, rabicó, não entendeu direito. Eu cheguei e falei, ou a gente vai se foder, ou a gente vai se foder, ou a gente vai se foder mais ainda. E a quarta opção era, tipo, ah, compra a casa. Não, ele queria vender a casa. Ah, ele queria se livrar. Quanto que ele queria na cruz agora? Tipo, dois milhões de dólares ele queria na casa. Meu Deus. Valia tudo isso? Mano, é muito grande. Muito grande. Parece a casa de filme, caralho. Muito grande, muito grande. Eu nunca vi um negócio daquele tamanho, assim, de youtubers, tá? Até na gringa. Eu acho que eu não vi. Eu acho que o mais esperto foi o Logan Paul, o Jake Paul que chegou. Caralho, dois milhões de dólares. Hoje daria uma seis, sete milhas, assim, vai. O que vocês não compraram? Mas a casa de sete milhão aqui no Brasil é daquele jeito? Cara, eu acho que aqui no Brasil chega a ser um pouquinho melhor, porque é moderna, pá. Mas o negócio lá é, primeiro, o espaço era muito grande. Você entende? Tipo, o terreno valia muito. O que tinha muito dentro da casa, o cara reformou, porque era velho, reformou, então era tudo novo. E ele queria ganhar o dinheiro de volta, e ele não consegue vender e não consegue alugar até hoje. E era bem localizado ali? Ficou muito grande, muito caro. Tipo, é muito caro e é um pouco longe de Orlando. É tipo, meia hora, sabe? Pro norte, onde só tinha gringo. Em Orlando, parece que é o Brasil. Sim. Se alguém já foi pro Orlando, sabe? Você vê brasileiro, só fala português. Até o polícia fala português. Bom dia. É, tem um lugar lá que é tipo, tem até Banco do Brasil. Os restaurantes, tudo lá. Juro, juro. Parece que você tá no Brasil. Se você for pro Orlando, ah, eu não falo inglês. Suave. Suave. Você consegue se virar. Porque todo mundo fala um pouquinho de português. Nas outlet, o pessoal já vem falando com você, tipo, ah, você é brasileiro, já chama. É, tipo, se você for e não manja inglês, irmão, relaxa. Relaxa, você vai conseguir fazer suas coisas. E aí, a gente morava lá, resumindo. Chegou num dia que a gente tinha que ir embora. Eu falei pros caras, a gente vai embora, eu vou pagar. Eu entrei num acordo com o cara que a gente ia pagar, ele queria 30 mil dólares pra gente vazar. E eu falei, mano, eu ofereci 14, como se fosse um aluguel. Eu te dou mais um aluguel, a gente vaza. Cada um com si, não vai ter problema, nós, nananã, nananã, resumiu nisso. Ele, ah, não, não sei o que, eu quero 30. Eu falei, irmão, nem você, nem eu, vai 25. Aí, não sei o que, não sei o que, eu falei, é 20. Aí, mano, eu falei, é 20 ou 25, tu se decide que eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. E o que ele tava alegando, esse 30, é por quê? Ele tava alegando que o carpete inteiro tava cheio de xixi de cachorro, a casa tava cheio de cachorro, ele ia ter que trocar os, qual que é o nome, as cortinas todas, ele queria pintar a casa. Mas tava tão zoneado assim? Não tava, não tava. Ele tava colocando no de vocês. Então, tipo, ele bem dizer que ia foder nós, de qualquer forma. Ele achou que vocês eram famosão, ricão. Mas antes dele tentar foder, eu preparei meu cachorro do Rabicó pra ser aquele cachorro de special needs, emocional, cachorro emocional. Como assim? Eu fui e fiz a carteirinha de cachorro emocional, que pode entrar em avião, pode fazer tudo, loja. Ele tem uma carteirinha do governo dos Estados Unidos que era um cachorro emocional, que eu dependo dele, pra mim é pro meu emocional. Tipo, é um emotional support dog, que chama lá na gringa. Então, o cara meio que, se fosse pra justiça, a gente tinha as duas carteirinhas do cachorro, dos dois cachorros que não estavam no contrato. Eu preparei isso antes. Aí, ele jogou uma câmera dentro da casa, com a gente lá. Quer você saber? Sem a gente, sem o nosso conselho. Isso aí é crime, mano. Não, mas como assim? Ele jogou uma câmera lá dentro, só instalou e foda-se. Mas você estava lá na hora que chegou a equipe pra instalar? Sim, e eu fui primeiro a falar, mano, você tá louco? Não sei o que, já andei pelado, já desci a escada peladão, mano. Agora, esse indiano vai me ver pelado lá em Londres, que ele morava em Londres. Desci peladão, falei, beleza. Se der merda, eu posso alegar que ele tem um nude meu ali. E ainda gravou dentro de casa, que é um crime. Mano, isso é crime pra caralho. No dia da mesa, ele jogou o lado dele, aí eu vim com essas coisas todas. Resumiu. A gente pagou, ele tirou o contrato, não sei o que, não ia ter multa, não ia ter nada. Ficou no zero a zero, só pagando um pouquinho a mais. E no dia de ir embora, lá vem o Cheve. Eu vou embora, foda-se o indiano, não sei o que, não, 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 meteu o louco, meteu o louco. Cheve é doido, né? De manhã, já vai o Esquipinho sair de casa. Esquipinho vai e me bate o carro na Mercedes do indiano. Meu Deus, mano, meu Deus. E não contou nada. Mas bateu forte? Bateu de arranhar, se o cara parasse pra olhar do jeito que ele era chato, ele viu depois. Por que ele bateu, que merda que ele fez, mano? Ah, mano, foi barbeiro, ele veio de rézinha a rézinha, tá ligado? Sabe aquele que passa, bate um pouquinho, fica torto e amassa. Você viu na hora? Uns riscos. Não vi, eu só soube depois. Você não entende? Meu Deus, meu Deus. Mas o Esquipinho tinha feito isso. O Cheve, um dia antes, tinha ido com o Mustang que ele tava, pelo lado da casa, parado no quarto dele, e começou a fazer zerinho na grama. Então a grama tava toda rabiscada de pneu. Pra que que ele fez isso? Tipo, vou embora da casa, foda-se, estão pagando 30 mil dólares pra ele que compra grama, pinta, cria coisa nova. Isso foi a mentalidade, né? Aí depois pega o Cheve, os cachorros tudo começam a entrar na piscina. Cheve, aí eu lembro que tipo, eu fechei tudo, rabicófilo, todo mundo fechando tudo. Aí daí do nada... Isso, vocês já estavam indo embora? Eu tava começando a ir embora já, já tava todo mundo, tudo fechadinho pra ir embora. E os cachorros molhados entraram na casa. Ah, Cheve, deixa, vai, 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 corre por aí. Aí o Cheve subia no sofá caro de não sei quantos milhões de dólares lá, de 100 mil dólares, sofá branquinho. Cheve, Alexa, meu cachorro também, subindo, e eu, meu Deus. Nossa, você teve o cachorro Alexa? Eram quantos cachorros? Alexa, Alexa só. Ah, tá. O que você chama o seu cachorro? O cachorro? O cachorro, três. Três dog, mano. Três dog. Eu lembro que o senhor era gigante. Infelizmente morreu, mas... O Cheve falou. É, foi uma parada tipo, os cachorros pra tu... Daqui a pouco vem o Cheve saindo do quarto dele com uma coisa que ele não tinha guardado, ele pega uma K-47, mira no corredor da mansão, pra onde tá todo esse sofá, e tava tudo aberto lá já, os bagulhos, ele começa a dar tiro que nem o Rambo. Tá, 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 vem de ano, filha da puta, tá, tá, tá. Mas AK de verdade? AK de Airsoft, né? Tá ligado? Olha que susto, mano. Não, eu ia falar, Cheve, volta aqui, mano. Você é muito maluco, muito gangsta. Você falou assim, pega uma K-47, eu falei, nossa. Era Airsoft, calma. Não, mas calma, não, você tá nos Estados Unidos, isso é possível. Tá, mas ele não ia meter esse louco também, né, pô. Cheve é louco, mas não tanto. Ele deu um tiro do caramba. Ele não falou isso, esse filho da puta. Ele não falou nada disso aqui. Ele deu um tiro do caramba, e aí eu não sei o quê, mano. Aconteceu outras coisas que não tô me relembrando, eu só sei que o Júnior que trabalhava comigo falei, Júnior, vai no HD e some com tudo que aconteceu nos últimos três meses. Foda-se, joga no lixo, taca fogo, some. O indiano, até ele achar esse HD, nós já tá todo mundo lá pro Brasil. E aí, filho, já assinou contrato, foda-se, tá ligado? Cada um que se vire. Júnior foi, tirou, pra quem queria dar o HD, pro Cheve. Bom, aí o Cheve ficou com o HD, era pra ter destruído. Esse HD não pode existir, você entende? Tipo, se o cara quiser foder nós vendo esse HD, se ele acompanha até hoje, alguma coisa nossa, e tem esse HD de prova, do jeito que o cara era tão cuzão, capaz ele abriu um processo com o que ele vê de react, o que for do YouTube, foi na minha casa, isso aí. Entendeu? E tipo, eu lembro que a gente tentou eliminar esse HD de qualquer jeito, como que o Cheve pegou o HD, trouxe até o Brasil e não perdeu até hoje. Tá com ele? Tá com ele até hoje, irmão. Por que que vocês não fazem uma reunião, pegam uns goró e falam assim, mano, vamos ver. Joga dentro de um balde. Não, é, faz da última. Antes, antes, B. Joga, joga tipo num site lá, aleatório, tá ligado? Não, não, não. Pega assim, ó. Vocês assistem. Dá risada e queima. É. Foda-se. Tinha que ser, mano. Pega uma lareira, joga lá dentro. Mas eu lembro, eu lembro que passou, tipo, uma semana, quando chegou no ponto do indiano pra saber o que tava reulando dentro da casa quando a gente saiu, ele mandou uma mensagem pro Vlad. E pra mim também. Cadê meu HD das câmeras? Que não tá aqui, que custou não sei quantos mil dólares. Desde que vocês chegaram aqui, tem todas as filmagens pra saber tudo que aconteceu, né? Aí eu falei, então, tinha eu pelado, então eu tirei. Minha imagem, tava pelado, tem uma imagem a zelar. O que eu faço aqui dentro de casa, se eu faço alguma coisa que vai me comprometer com o meu trabalho, que é o trabalho de imagem na internet. Se eu fiz alguma merda e você quiser soltar, e aí? Tá tudo aí. Eu peguei. Foda-se. Você também botou uma câmera dentro que não era pra gravar. E aí ficou... Então elas por elas. Mano, eu só ia colocar uma camiseta tampando aquela câmera lá e foda-se. Não, mas eu fiz questão de passar pelado porque o cara já tá... Pra poder usar isso contra... Claro, senão a gente não teria nem saído da casa até hoje. Ia estar lá preso. Ia estar preso até agora. Tipo, ia ter ficado um ano preso no contrato. Mas aí quando ele chega e vê a casa do jeito que tá, ele chega a falar com vocês... Tipo, o negócio era, toda vez que o indiano ia, parecia que você... Sabe quando, tipo, quando a mãe vai no seu AP depois que você saiu de casa ou vai te visitar? Ou vai não entrar no seu carro? Tipo, tem um dia que você tem que arrumar seu quarto? Foi assim. O indiano falava, tô chegando. A casa parecia um brilho. Todo mundo ficava até de manhã arrumando e ele vinha só aqui olhando. Mas tudo isso aconteceu porque o Chefe tirou o Buda do meio da sala, né, gente? Pô, tinha um Buda. O cara tinha um Buda lá. A gente ficava fazendo carinho na barriga do Buda. Eu falava que dá dinheiro, dá sorte. Chefe foi me pegar aquele Buda e jogou no quarto dele. Não sei o quê, vai pro meu quarto. A gente falou, não mexe no Buda do indiano. O Buda vai ficar... Caramba, que cara chato também, mano. Ele, porra, ele não entende que é outros moradores lá? Ele queria ficar controlando. Não, ele deixou o Buda. Deixou o Buda. Aí ele meio que tipo falou, ó, Buda é sagrado, não mexe. Tá aqui pra dar sorte. Aí a gente meio que virou um meme entre nós. Tipo, quem mexer no Buda vai se ferrar. Cuidado, respeita o Buda. Tipo, o Buda era aquele bagulho na meio da casa que tipo, tirou-lhe o gordo da casa. Aí o Chefe pegou o Buda, jogou dentro do quarto dele e falou, eu quero ver esse indiano vir buscar o Buda dele. Não sei o quê. Aí foi por onde, foi tudo buraco abaixo. O Chefe também ficava provocando. Da forma que ele contou, ele não contou essas versões dele aí. Não, mas tipo, o cara fazia merda pra gente ser assim. Imagina todo mundo revoltado. A gente não conseguia produzir de tão estressado. A gente produzia, era um conteúdo... Você via que a gente tava se divertindo naquele momento, mas você podia parar em qualquer live de pessoa que tava na Mansão Copa na época que tava todo mundo triste. Porque tava tendo todo esse problema.